Em tudo que eu falo, não há maldade, eu sinto dizer, é pura realidade, realidade, realidade. Que adianta o homem, a lua ir conquistar, se tudo aqui na terra, está pra se acabar, se acabar, se acabar. Pode ser então que você, amanhã não vá mais me ouvir, então hoje me escute bem. Pense antes de sorrir, então nós vamos protestar, o nosso mundo não acabar. Então nós vamos protestar, o nosso mundo não acabar. Que adianta o homem, a lua ir conquistar, se tudo aqui na terra, está pra se acabar, se acabar, se acabar. Pode ser então que você, amanhã não vá mais me ouvir, então hoje escute bem. Pense antes de sorrir, então nós vamos protestar, o nosso mundo não acabar. Então nós vamos protestar, pro nosso mundo não acabar.